É para nós a caixa? Parece que sim, não queres espreitar? Não, que eu não sou cuxo como tu, sou uma pessoa que só mete o nariz nas minhas coisas, não gosto de estar aqui. O que é que está aí? Tu tens é medinho. Numa caixa? Ah, sim. Tu não eras assim, Marco Horácio, tu eras um homem destemido. Era, tinha patilhas e tinha cabelo lá. Também. Às horas de hoje, por que eu mudei? Corajoso, eras um homem corajoso. Continuo corajoso. É a caixa? Então vá, vamos embora. É para eu abrir a caixa? Sim, espreita lá. Estás a tremer porquê? Força, Marco. Estás a tremer porquê? Não sei se quer avisar o seu amigo, ele tem aí qualquer coisa aos pés. Onde é? É uma aparente posição obrigatória. Está quente o chão. O chão é lava. Bande-se. O que é que és aí? Espera. É para ver quem é que solta a parede. Vai, vai qualquer coisa. Eu disse esta. Estava aí esta. Tomas, esta solto eu. Ah, ok. Não queres... Está quente. Quieta. Está a fogo. O que é que disse? Vitória de João. O que é que disse? As pulhas-aranhas. Foi o doutor Vidal. Não queres. Não queres. Não queres. Não queres.